Palácio Farroupilha, sede do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, inaugurado em 20 de setembro de 1967, abriga um dos pilares da democracia. Até então, o Parlamento Gaúcho ficava na rua Duque de Caxias, onde hoje é o Memorial do Legislativo. A Assembleia fica aqui na Praça da Matriz, centro histórico de Porto Alegre. Um dos vizinhos é o Palácio Piratini, sede do governo gaúcho. Um pouco mais adiante está o Palácio da Justiça. O Rio Grande do Sul tem hoje 55 deputadas e deputados estaduais, eleitos a cada quatro anos. Elas e eles representam as gaúchas e os gaúchos. O Poder Legislativo é um dos três instituídos pela Constituição. Aqui é um local de debates e decisões que afetam a tua vida. Por isso, a gente te convida a entrar para conhecer onde e como trabalham os parlamentares. O coração das decisões políticas do Estado é o Plenário 20 de Setembro. O nome é em homenagem à data da Revolução Farroupilha e também por ser o dia em que ocorreu a primeira sessão plenária. A Constituição Estadual de 1989, ainda em vigor, foi discutida, aprovada e promulgada neste plenário. A missão da Assembleia é legislar e fiscalizar os órgãos públicos. Mas como isso acontece? Os momentos mais decisivos ocorrem aqui, no Plenário 20 de Setembro. Os deputados se reúnem para debater as políticas do Estado e do país, discutir e votar projetos de lei. Nesta tribuna, defendem as suas ideias, concordam e discordam. E assim, eles dão voz à sociedade que votou. É neste local que são votados os projetos que podem virar lei no Rio Grande do Sul. Tudo isso acontece durante as sessões plenárias ordinárias, nas terças, quartas e quintas-feiras. O presidente da casa conduz os trabalhos. As sessões são abertas à comunidade e transmitidas pela TV Assembleia. As galerias são o espaço destinado ao público dentro do plenário. Outras atividades também ocorrem aqui, como, por exemplo, a Tribuna Popular, momento para dar a palavra a alguma pessoa ou entidade de fora da Assembleia. E o projeto Deputado por um Dia, uma iniciativa premiada que ensina aos estudantes a rotina dos parlamentares. Também é no plenário 20 de setembro que toma posse o governador eleito do Estado. O conjunto das deputadas e deputados no plenário é o órgão deliberativo máximo da Assembleia, que é soberano nas decisões. A hora da votação é uma das mais esperadas e atualmente ocorre de forma digital, usando este sistema, tanto aqui na mesa dos parlamentares, quanto lá no telão. Agora, é claro, tudo isso está desligado porque não é dia de sessão e nós estamos aqui gravando. Mas é usando estes recursos que os parlamentares decidem se um projeto vai ou não virar lei. A antessala do plenário é o Salão Júlio de Castilhos, local destinado à realização de eventos oficiais da Assembleia. E também onde as deputadas e deputados conversam de maneira mais informal nos intervalos das sessões. Bem na entrada, um documento histórico. A primeira Constituição do Estado, promulgada em 1891. Antes de irem para a etapa final no plenário, os projetos de lei são analisados, discutidos e votados por grupos menores de parlamentares. São as comissões técnicas, que tratam de vários assuntos bem específicos. As comissões fazem as reuniões ordinárias toda semana em salas como esta, por exemplo. E também promovem audiências públicas. O Palácio Farroupilha tem diversas salas preparadas para debates. Uma delas é o Espaço da Convergência Deputado Adão Preto, administrado pelo Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Tem o Plenarinho e o histórico Teatro Dante Barone, que também é palco para shows e peças teatrais. Mas quem administra a Assembleia, quem é responsável por organizar os trabalhos legislativos, é a mesa diretora, composta pelo presidente da casa, dois vice-presidentes e quatro secretários. A mesa diretora se reúne na sala da presidência. A Assembleia tem vários espaços para exposições e serviços à população. Na entrada principal, a galeria dos ex-presidentes dá as boas-vindas aos visitantes. E bem pertinho daqui, a Procuradoria Especial da Mulher recebe denúncias de violência e discriminação contra as mulheres 24 horas por dia. Além disso, encaminha aos órgãos competentes. Prefeitos e vereadores são acolhidos no Espaço Municipalista Tapir Rocha. E a galeria deputado Carlos Santos recebe exposições culturais. Mas as atividades da Assembleia não acontecem só no Palácio Farroupilha. Nós estamos em uma das entradas do Solar dos Câmara. É o edifício residencial mais antigo de Porto Alegre. Além do valor histórico, tem muita beleza e natureza por aqui. Dá uma olhada no Jardim do Solar, um lugar super bonito, agradável e bem arborizado. E o prédio atualmente, lá do lado de dentro, abriga os departamentos e os setores ligados à arte e à cultura do Parlamento Gaúcho. Dentro do Solar ficam, por exemplo, a Biblioteca Borges de Medeiros, a Escola do Legislativo Deputado Romildo Bousan, que organiza cursos e programas de capacitação profissional. Subindo as escadas, vamos descobrindo mais lugares de encher os olhos. Um deles é a Sala José Leuboi. É o palco principal para os espetáculos musicais gratuitos do projeto Sarau do Solar. Agora que você já fez um tour virtual, fica o convite para vir até a Casa do Povo. As portas da Assembleia Legislativa estão abertas para te receber.